Futebol de verdade, com António Tadeia. Aquilo que me parece é que, pesadas os argumentos de um lado e os argumentos do outro, eu vou um bocadinho no sentido disto que diz o Riqui Carrasco. Para mim, os meios finais vão ser Itália, Espanhinha e Inglaterra e Dinamarca. É aquilo que me parece a mim também. Agora, pode acontecer outra coisa. Pois não, eu disse aqui que ficava a faltar ainda o matador, o avançado. Está apresentado, está contratado. Bom trabalho do Braga no reforço do plantel. Deixem-me só se orientar. Notável a forma como foi apresentada nas redes sociais a contratação de Mário Gonzalo. Esses são umas medidas. Gostei. Acho que foi um extraordinário trabalho, criativo. Quem não viu, vai ver as redes sociais do Sporting com o Braga. Dá para ver no Facebook, no Twitter, creio que no Instagram também. Com o Super Mario, o jogo e o canalizador a chegar ali à pedreira. Portanto, parece-me que foi uma forma muito imaginativa, criativa e interessante de apresentar aquele que pode vir a ser um extraordinário avançado para a equipa do Braga. Parece que Ricardo Jogai sempre vai para o Sporting, que a coisa vai ficar nos tais 5 milhões e meio. Vou tentar, vou esforçar-me por encontrar um racional para o Sporting investir 5 milhões e meio num jogador que, à partida, vem para ser suplente do Pedro Porro. E o José Leal, que é braguista e que acha que os jogadores do Braga são sempre acima de todo e qualquer outro jogador, acha que não. E ontem deixou-me aqui o recado, nos comentários, que não sabia se... Enfim, também não sei se o Jogai vai ser suplente do Porro. Mas, à partida, vi os dois no último campeonato e parece-me que o Pedro Porro é superior ao Ricardo Jogai. Agora, pode, eventualmente, o Ruben Amorim querer pensar a coisa de uma outra forma e querer, no seu 3-4-3, ter para os dois lados um avançado interior e um avançado exterior. E assim sendo, se já tem para jogar na esquerda, por exemplo, o Nuno Santos, avançado exterior, e depois pode jogar por lá também com o Tiago Tomás, avançado interior, batalhando os dois por uma... E assim pode mexer com o sistema tático. Quererá, se calhar, também ter para o lado direito a mesma coisa. Ter o Pedro Gonçalves avançado interior e ter, ao mesmo tempo, o Ricardo Jogai avançado exterior. Porque o Ricardo Jogai já foi extremo na formação. Sendo que, tanto o Nuno Santos como o Ricardo Jogai poderiam fazer também ALA. Portanto, no 3-4-3 fazer o papel de defesa lateral. Torna a equipa do Sporting mais rica do ponto de vista tático. Agora, parece um investimento alto. Futebol de verdade. Em direto, de segunda a sexta-feira, às 12h30.